O Supremo Tribunal Federal formou hoje placar de 5 votos a zero para esclarecer, em ação apresentada pelo PDT, os limites para a atuação das Forças Armadas e se elas poderiam atuar como poder moderador. O argumento foi usado a exaustão por Jair Bolsonaro na defesa de intervenção militar após a vitória de Lula em 2022. Relator da ação, o ministro Luiz Fux votou que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraje uma ruptura democrática. Fux foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin e André Mendonça. Em voto escrito, o ministro Dino argumentou que o julgamento ocorre em data que remete a um período abominável da nossa história constitucional. Há 60 anos, a revelia das normas consagradas pela Constituição de 1946, o Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. Acrescentou que é preciso eliminar quaisquer teses que ultrapassem ou fraudem o real sentido do artigo 142 da Constituição Federal, fixado de modo imperativo e inequívoco por este Supremo Tribunal, pois não existe no regime constitucional um poder militar. O julgamento segue no plenário virtual com a apresentação dos votos dos ministros em sistema eletrônico até o próximo dia 8. Ainda faltam ser apresentados os votos de seis ministros.